Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara desta sexta-feira dia 24 de setembro de 2021. Futsal masculino, em jogo movimentado a Uniara Fundesport voltou a quadra na noite desta quinta-feira e empatou com o Tabom da Serra por 5x5 no ginásio de esportes Oswaldão em Gavião Peixoto pela nona rodada da Liga Paulista de Futsal. Na primeira etapa o time Araraquarense chegou a abrir 3x1, porém viu a reação do time visitante acontecer no segundo tempo. Com o placar apontando em 4x2, Tabom chegou ao empate, mas a Uniara ficou novamente à frente do placar fazendo 5x4. Faltando um minuto para o término da partida, Tabom chegou ao empate através de um gol de penalidade. O técnico do time Araraquarense René Benassi reclamou bastante da arbitragem pela infração marcada dentro da área, mas de nada adiantou. A Uniara Fundesport chegou ao quinto jogo sem vitória, mas voltou a pontuar dentro da competição, chegando a 8 pontos em 9 jogos disputados. Na próxima rodada, a equipe enfrentará o pulo do gato, na terça-feira, dia 28, às 7 horas da noite, em Campinas. E o governo estadual autorizou o retorno das torcidas aos estádios a partir do dia 4 de outubro. De acordo com o comunicado, a capacidade será limitada para 30% do setor, com cumprimento de todas as normas sanitárias para a prevenção contra a Covid-19. Ainda no anúncio, a intenção é que a partir do dia 15 de outubro a capacidade seja ampliada para 50%. No dia 1º de novembro, data que era prevista para o retorno gradual, poderá agora receber 100% de ocupação. Para entrar no estádio, os clubes terão que exigir de seus torcedores o comprovante vacinal completo das duas doses ou de uma dose única. As pessoas que tomaram apenas uma dose da vacina terão que apresentar teste negativo com validade de 48 horas para o tipo PCR ou 24 horas para antígeno. O uso de máscara continuará sendo obrigatório dentro do estádio. Em Araraquara, a última vez que a Fonte Luminosa recebeu público foi no dia 14 de março de 2020, quando a Ferroviária empatou 100 gols diante do Novo Horizontino pela décima rodada do Paulistão. Categorias de base, a Ferroviária segue impossível dentro do Campeonato Paulista Sub-20. Na tarde desta quinta-feira, a equipe encarou o Velo Clube e goleou pelo placar de 6 a 0, em partida disputada na Fonte Luminosa pela oitava rodada. Logo no primeiro tempo, a locomotiva foi abrindo 3 a 0 com Dreifick, Pedro Paulo e Tomás. Já na segunda etapa, a equipe ampliou a vantagem com Xavier, Matheus Fernando e novamente com Pedro Paulo, que decretaram a goleada adiante do time velhista. Já classificada, o resultado levou a Ferrinha aos 24 pontos e garante a primeira colocação do grupo 3, faltando ainda mais duas rodadas para o término da primeira fase. Mesmo com a derrota, o Velo Clube se mantém no grupo de classificação, na terceira posição, com 10 pontos ganhos. Na próxima rodada, a Ferroviária enfrentará a Inter de Limeira, na quinta-feira, dia 30, às 3 horas da tarde, no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira. Série D Vai começar mais uma decisão para a Ferroviária. Neste sábado, a locomotiva encara o esportivo, às 4 horas da tarde, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, pelo jogo de ida das oitavas de final. O elenco embarcou na quarta-feira para São Paulo e, na quinta, realizou treinamento no CT Joaquim Grava, do Corinthians. O grupo seguiu ainda na noite desta quinta para Porto Alegre e, hoje, realizará treinamento no CT do Internacional, antes do confronto decisivo. O técnico Elano Blumer não terá nenhum desfalque por conta de suspensão. O zagueiro Guilherme Matz segue treinando, mas ainda não fica à disposição da comissão técnica. O volante Nando Carandina, com dores no quadril, segue no departamento médico. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal, rciararaquara.com.br, e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho